Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. Águas de Viseu lançou um alerta sobre contactos com munícipes para processos fraudulentos de análise à qualidade de água. A empresa municipal responsável pelas águas de saneamento em Viseu alerta para casos de contactos telefónicos a munícipes por parte de indivíduos ou empresas que pretendem agendar de forma enganosa análise à qualidade de água nos seus domicílios. Segundo avanço Águas de Viseu, nos últimos dias houve situações de contactos telefónicos para o agendamento de visitas às habitações a fim de serem realizadas análise à qualidade da água fornecida pela Águas de Viseu. Análise diz a empresa municipal que são falsas e apenas com o objetivo de tentativa de venda de aparelhos para alegada polificação de água como filtros para colocação nas torneiras. Segundo Águas de Viseu, esta situação não é caso único no Conselho e foram já detectadas situações semelhantes em vários pontos do país. São 11 as propostas que deram entrada na Infraestruturas de Portugal para a elaboração do estudo prévio da Via dos Ducos entre Coimbra do Norteceira e Santa Comandão de Ligação IC12. A obra é um dos projetos prioritários previstos no plano estratégico dos transportes e infraestruturas para concretizar através de investimento exclusivamente privado no modelo de concessão com recurso a portagens. A proposta base para a requalificação e modernização do atual IP3 entre Viseu e Coimbra foi recentemente apresentada em Mortágua pela Infraestruturas de Portugal, a chamada Via dos Ducos, por ligar os dois primeiros locados em Portugal, fundados há 600 anos. Com uma extensão de 72 km, o IP3 liga Coimbra a Viseu e há um importante eixo de ligação no interior do país e trajeto essencial no transporte de mercadorias para exportação das indústrias da Zona Centro. Tem um tráfego diário de cerca de 18 mil veículos com uma grande porcentagem de veículos pesados. O cenário base da nova Via dos Ducos prevê cerca de 83 km em perfil de autostrada entre a atual A13 em Coimbra e a A25 em Mangualde, com ligação a Viseu e a A1 em Condeixa. Está prevista a manutenção do atual itinerário IP3 como alternativa sem portagem. O valor estimado do investimento é cerca de 320 milhões de euros que custam zero aos cofres do Estado, seja para a construção ou manutenção futura desta estrada. Para obrigar a conversa na feira, que este ano se estreou na programação de micro-eventos da Feira de São Mateus, terminou com uma das estrelas do Sertão Viziense, a Fartura. Os responsáveis pelas Farturas Oliveira e Farturas Tosé deram a conhecer as histórias de uma longa presença no evento e responderam algumas curiosidades sobre esta iguaria tão procurada. Foram revelados alguns segredos, mas não todos, porque também nesta iguaria tão procurada na Feira de São Mateus e tão tradicional, o segredo é também um pouco de alma do negócio. No final e depois de uma animada conversa, seguiu-se o momento de prova de farturas. A Feira de São Mateus recorda-se o Estado de Correr, em Viseu, desde passado, dia 8 de Agosto e vai terminar este domingo, dia 13 de Setembro. O Oliveira de Frados conquistou a Supertaça de Viseu, prova que abriu a época no futebol distrital. Na final, jogada no Estádio do Fontelo, em Viseu, a formação de Lafões goleou o Carregal de Salve por 5-0. Goles de Micua, Álvaro e Zé Henrique e ainda um bis de Klinsmann. Os campeões distritais praticamente resolveram o jogo no primeiro quarto de hora com 3 golos apontados. O Oliveira de Frados, formação que esta temporada está a competir no Campeonato Nacional de Séniores, junto ao senhor Supertaça de Viseu, ao título distrital da época passada, um jogo desta vez frente ao Carregal de Salve, atual detentor da Taça Sócios de Mérito, de Viseu. Diário da Estação E aí O